A Aliança com a Laurent Merlin chegou num momento crucial do nosso trabalho. A operação Retribuir, através do reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, que têm estado sempre na linha da frente, é também a oportunidade da Médicos do Mundo ver exposto o seu trabalho. Este reconhecimento é super, super importante, para além da operação ter o objetivo de nos proporcionar condições de alterarmos e melhorarmos as condições do nosso trabalho. Estamos muito gratos à Laurent Merlin, estamos muito gratos a quem contribuiu para o fortalecimento e os objetivos da operação Retribuir. Muito obrigada por confiarem no nosso trabalho. O nosso trabalho é em todo o trabalho de todos os profissionais de saúde que continuam na linha da frente. Legenda Adriana Zanotto